Pressiona, tenta chutar em cima da marcação, deu certo, sai jogando a equipe do Vasco, pressiona o Flamengo, consegue a roubada de bola, Arrascaeta, dominou, a bola sobrou, vem Flamengo! Gol do Flamengo! Eric Pulgar, só dava Vasco no jogo, Arrascaeta dominou, a bola sobrou na entrada da área, para Eric Pulgar, ele acerta um belíssimo chute da entrada na área, Léo Jardim não consegue buscar, o Flamengo abre o placar, um para a equipe do Flamengo, zero para o Vasco Edmundo! É assim como aconteceu no estadual, um erro na saída de bola, o Arrascaeta livre, ele abre a jogada ali para o Eric Pulgar, mas tem coisas que só acontecem ao Vasco ou ao Botafogo, eu não sei, ao Vasco também, não é possível, o Eric Pulgar não tinha feito nenhuma grande partida com a camisa do Flamengo, marca hoje pela primeira vez, um belíssimo gol, mas eu acho que ainda dá tempo, o Vasco é o time da virada, eu acredito que nós vamos virar. Eric Johnson, que golaço do Pulgar, hein? É, foi um gol bonito desse rapaz, mas eu sinceramente, eu continuo acreditando no Vasco, apesar de tomar um susto, porque uma única jogada que eles fizeram, um único chute a gol, e a bola entrou, mas como Edmundo falou, o Vasco é o time da virada, e eu acredito, e vou continuar acreditando. Bora, Vasco! Exato, o Vasco estava muito bem no jogo, só dava Vasco, a bola sobrou para o Eric Pulgar, ele foi lá meter um golaço sem chances para Léo Jardim, mas tem muito jogo ainda, Ed. É, para mim foi um balde de água. Nossa, cara! Eu estava super empolgado com esse início do Vasco, futebol é assim, você vacila e o adversário se aproveita, geralmente é assim. O Vasco perdeu no Carioca, os jogos da semifinal, exatamente com erro na saída de bola. Na ocasião foi o Lucas Capasso, e agora foi o Jair. E vem mais um amigo, Arrascaeta, cruzamento na área, olha a cabeçada, Gerson! Gol! Do Flamengo! Gerson, no cruzamento de Arrascaeta, na cabeça do Gerson, o Flamengo faz 2x0 no Maracanã, deu tilt no Vasco, estava bem no jogo, tomou o primeiro logo na seguida, na sequência, tomou o segundo, Ed. Então, você não pode deixar o craque do time livre. Estava funcionando a marcação do Vasco em cima do Arrascaeta, o jogo não fluía. E aí você erra na saída de bola e dá um apagão. O time sem muita experiência, o que vai acontecer? As críticas vão todas para cima do técnico Maurício Barbieri, mas acho que até aqui ele não tem culpa. só que você vê a cara de assustado dos jogadores do Vasco da Gama, me assustou aqui. É um reflexo. É o jogador assustado dentro do campo, o torcedor apavorado na arquibancada, na antiga arquibancada, que onde são brincadeiras, e a gente aqui com cara de bunda. Mas ainda assim, ainda assim, mesmo com esse apagão que é... Ele falou que ia ser 3x2. Ele lembra que eu falei isso, Eri? E agora você acredita em mim? Infelizmente, ao contrário, eu acredito sim. Eu acredito e dou maior força para que seja isso. Mas sinceramente, sinceramente, dá um desespero, porque a gente vê os nossos jogadores desesperados, e é óbvio, né? 2x0 muito rapidamente. Ainda assim... Você dá misturado, isso é muito legal, né, Eri? É, eu acho que isso, independentemente do resultado, tem que ter paz. Tem que ter paz nos estádios, parar com o negócio de racismo, negócio de agressão, briga, não tem, não tem que ter isso. A gente tem que ter o jogo de futebol, o esporte em si, o esporte educa. Então nós temos que ir para o Maracanã, para os estádios do Brasil, do mundo, para torcer para o seu time, não para ficar xingando ninguém. Isso daí não existe, já passou o tempo, essa coisa desagradável. Mas vamos lá, Vascão. Trabalho de bola da equipe do Flamengo no meio campo. Vamos nos aproximando dos 42 minutos, se mandou pelo lado esquerdo, Matheus França, ele encara a marcação, Matheus França vem para cima, o passe mais atrás, o chute, e o gol. Gol do Flamengo. Olha só, Ayrton Lucas, 3 a 0, Edmundo. O lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, vive um grande momento, tanto que foi convocado pela seleção brasileira. Agora, há uma avenida com o Mita Rodrigues. Exatamente. A facilidade com que o Matheus França passou pelo lateral uruguaio, e aí serve o Ayrton Lucas que bate de perna direita, gente. Ele é canhoto. Ele está dentro da área, sozinho, ajeita para a perna direita, e faz o gol ali, embaixo das pernas do Manuel Capasso. para quem tinha a expectativa de fazer um gol e conseguir uma grande virada no segundo tempo, esse é mais um balde de água fria que acho que o Barbieri não suporta nem voltar para o segundo tempo. 3, Flamengo, 0, Vasco. O Ayrton Johnson, sabe o que eu estou sentindo do Flamengo? Parece que nenhum Flamengo está acreditando que está fazendo 3 a 0 de tão tranquilo que foi o gol agora. Guilherme, vou te falar uma coisa. É um jogo muito difícil para a gente entender como é que 3 a 0 já estão ficando com preocupação enorme no segundo tempo. Porque se no primeiro tempo o Vasco jogando bem está perdendo 3 a 0, eu não sei o que pode acontecer, Gui. No segundo tempo, é assustador. Eu já estou apavorado com o segundo tempo, porque eu continuo dizendo o Vasco não está jogando mal assim. Acho até que o Pedro Raul está fazendo uma boa partida. Está jogando bem, está se jogando, mas é inacreditável esse negócio chamado futebol, bicho. É que eu já não concordo que o Vasco está jogando bem, para mim está jogando... Que trabalho é esse? Que trabalho positivo é bom que o Paulo Brax falou durante essa semana que a gente não consegue ver isso se tornar resultado. Então acho que fica insustentável. Vai pintar o 4, hein? Vai pintar o 4 do Flamengo agora. Vai pintar o 4 do gol. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Ayrton Lucas com uma facilidade gigantesca. Chutão para frente. Chutão para frente. Ayrton Lucas sai cara, a cara com o goleiro. Dribla, Léo Jardim e faz o quarto gol do Flamengo. O Flamengo brinca de futebol contra o Vasco da Gama, Edmundo. Vergonha. A palavra é essa, né? O lateral esquerdo, tudo bem que ele é jovem, é veloz. Apesar de que os jogadores do Vasco também são jovens. mas olha que facilidade, a defesa aberta e mais uma vez o argentino Manuel Capasso não tem velocidade para acompanhar. Já tinha acontecido isso no Campeonato Carioca, não tem velocidade para acompanhar o Ayrton Lucas que faz o segundo gol dele e o Vasco passa uma vergonha no Maracanã graças ao excelente trabalho do Luiz Melo, do Paulo Brax e do Maurício Barbieri. Eri Johnson, torcida, está pedindo para demitir o Barbieri no intervalo, Eri. Eu acho que não é só ele, não. É a equipe toda. Exatamente. Não é só ele, não. Eu digo a equipe, eu digo a comissão técnica, a diretoria, porque colocar a culpa só em um, não. Porque se... Não te para o Vasco, pênalti de Gerson para cima do Jair. Espera aí, não vou fazer nada. Como é que é? Vamos ficar quietos? Vamos ficar quietos. Não, mas eu vou vibrando já. Pênalti, maravilha. Não, temos que vibrar. Vamos vibrar, vamos fazer o que? Tem uma mudança de atitude. Vai colocar o Jair para cobrar, eu acho. Tem o Jair? Jair. O único que fez gol aí nessas últimas horas. Ah, ele já bateu pênalti. O Pedro Raul tem que nesse momento ir lá com o Léo Jardim para não chegar nem perto da linha de pênalti. Mas posso falar a verdade? Olha lá, ele mesmo. Eu ia falar isso. Jair na bola. Posso falar a verdade? Nem na minha que é sucesso, garoto. Eu ia falar isso. Posso falar a verdade? É o Jair. Vem Jair na cobrança. O Vasco pode abrir o placar no Maracanã com 12 minutos. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. Pode. O segundo tempo vale três pontos. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Se inscreve aí, galera. Se inscreve no canal, hein. Curta o vídeo, se inscreva. Se você não é inscrito, curte, se inscreve aí. Vem na cobrança, Jair. Pode diminuir o marcador aqui pelo Vasco. Vem Jair na cobrança. Ele contra Matheus Cunha. Pé direito na bola. Vem Jair. Há três passos da bola no Maracanã. Pode pintar o primeiro gol do Vasco. Pode pintar o primeiro gol do Vascão. Jair bateu. Gol do Vasco. Jair. Ele sofreu o pênalti e bateu. Goleiro para um lado, bola para o outro. O Vasco diminui o placar no Maracanã. Edmundo. Bateu muito bem o Jair, né? Houve uma mudança radical de atitude nesse segundo tempo. O Vasco se fechou, mas começou a correr mais com caráter, com dignidade. E o próprio que sofreu o pênalti bateu muito bem e diminuiu para o Vasco. Vamos sonhar. Sonhar não custa nada. Teve um 4x4 no Brasileiro há uns dois, três anos atrás que foi histórico. Histórico para nós. O Barberi estava a mais de mil quilômetros nessa época, né? Era o Vanderlei Luxemburgo, o técnico do Vasco. Erie Johnson pintou o gol do Vasco, Erie. Eu posso ser sincero? Pode. Continua acreditando? Neila Torraca, Neila Torraca. Eu sou. Adoro esse momento. Eu sou. Eu sou.